Vamos ler, meus irmãos. E levarei para mim mesmo, para que o lugar que eu esteja, estejais vós também. Amém? Podem fechar a sua Bíblia e aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode bater palma, pode dar glória. Glória a Ele. Glória a Ele. Aleluia. Meus queridos irmãos, estamos diante a palavra de Deus. Nós lemos aqui um texto muito conhecido da igreja, aqui no Evangelho de Jesus Cristo, quando escreve João 14. Quando a palavra que nós lemos foi esta. Não se turbe o vós corações. Credes em Deus e credes também em mim. Meu querido irmão, quem é que estava dizendo esta palavra? O próprio Jesus. Foi no momento da igreja que Jesus Cristo estava ali com seus discípulos, reunidos. E Jesus olhando para eles, e disse esta palavra. Não se turbe os vossos corações. Meus queridos irmãos, naquele momento Jesus estava confortando o coração deles. Jesus já estava preparando eles para a sua partida. Mas quando Jesus dizia esta palavra, não se turbe os vossos corações. Porque Jesus estava anunciando a partida. E os discípulos já estavam com o coração angustiado. Coração entristecido. Porque eles ouviam esta palavra. E eles entenderam que Jesus naquele momento já estava preparando eles para a sua partida. Mas uma vez em seguida, Jesus dizia, na casa do pai, há muitas moradas. Eis que eu vou preparar lugar para vós. E se eu vou preparar lugar, eu vou voltar um dia para levar vós para que lugar que eu esteja, estejas vós também. Igreja do Senhor Jesus foi preparar morada. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas ele está falando que prepareis morada e voltarei um dia para levar para que lugar que ele esteja, nós vamos estar com ele. Meus queridos irmãos, a missão de Jesus Cristo aqui nesta terra foi salvar o pecador arrependido. Jesus vem para salvar o pecador arrependido. Jesus vem para libertar o pecador. E ainda levar para o céu. Levar para um lugar de glória. Levar para um lugar de santidade. Levar para que o lugar nós vamos estar ali com ele. Ali vai ser só glória. Ali só vai ser aleluia. Ali vai ser só vitória. Porque nós, igreja, vamos contemplar a face dele. Hoje nós pregamos, irmãos, pela ajuda do Espírito Santo. Mas vai chegar o dia, meu querido irmão. Vai chegar a hora que a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor, levanta a colher. Vai contemplar a face dele. Aleluia, glória a Deus. Então eu digo, vale a pena, meu irmão. Vale a pena, meu irmão, sofrer. Padecer pelo amor de Jesus Cristo. Porque Jesus sofreu por nós. Jesus derramou sangue ali na cruz do Calvário por nossos pecados. Então vale a pena nós esforçar mais que podemos. Para que nós possamos estar firme na presença dele. Porque não abrir, fechar de olho. Jesus Cristo, venha buscar a tua igreja. Aleluia, eu vou voltar e levarei para mim mesmo. Irmão, Jesus jamais ia dizer esta palavra. Se ele não fosse voltar. Quando ele disse que ele vai voltar. Ele estava dizendo com toda certeza. Que ele vai voltar. Para levar a igreja para um lugar de paz. Para um lugar de alegria. Para um lugar de delícia. Para um lugar que somente a glória a Deus. E aleluia. E a Bíblia Sagrada nos relata dizendo. Que após o arrebatamento. O que é arrebatamento? Tirar a igreja da terra. Lá nós sereis como os anjos. Aleluia. Lá nós vamos ser como os anjos. O que é que os anjos fazem lá na glória? O que é que os anjos fazem diante do trono do Senhor? Lendo a Bíblia Sagrada. Meus queridos irmãos. Encontrei registrado nela. Que há dois querubins. Que ficam guardando a santidade de Deus. Que ficam ao lado do trono de Deus. Esses dois querubins não saem dali para nada. Mas esses dois querubins só ficam dizendo. Santo, 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 santo é o Senhor. E nós vamos ser como os anjos meus irmãos. Nós vamos contemplar a face dEle. Nós vamos glorificar a Ele vendo como Ele é. Por isso meus irmãos. Nós estamos nesta terra de passagem. Nós não somos nesta terra. Mas nós somos de outro planeta. Nós somos de outro lugar. Nós vamos morar no céu. Aleluia. Aleluia. Mas tem crente amado que quer ficar aqui na terra. Quer morar aqui na terra. Meus irmãos, essa terra, este mundo, já as do maligno. Mas o nosso compromisso é com Deus. É com Deus. É com Deus. É com Deus. Aleluia. Ser fiel até a morte. Foi Jesus que diz. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Meu amado, há uma coroa preparada para o crente. Mas o crente precisa de vencer, meu irmão. Vencer os obstáculos. Vencer as pedradas. Vencer as canúnia. Vencer os levantes dos gigantes contra nossas vidas. Nós temos de vencer tudo isto. Jesus venceu. Jesus venceu. Eu disse, assim como eu venci, aquele que vencer, acertará comigo no meu trono, como eu venci e acertei no trono do meu Pai. Aleluia. Jesus venceu. Glória a Deus. Jesus não recusou o sofrimento da cruz. Jesus não recusou o sofrimento da cruz. Porque se Jesus tivesse recusado o sofrimento da cruz, nós não teríamos essa paz que nós estamos tendo aqui nesta noite. Mas através da misericórdia de Deus, Jesus ter se entregado à morte de cruz, nós alcançamos a nossa vitória. Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Amém? Jesus veio para os seus. Jesus não veio para nós, amados. Ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Os judeus não aceitaram. A prova que os judeus não aceitaram é que os judeus o crucificaram. Pedrejaram ele. Tentaram pedrejar a ele, mas não conseguiram. Mas, crucificaram a Jesus. Então, eles não aceitaram. E há um povo, meus irmãos, que ainda não aceita ele. Há um povo na face da terra que ainda não aceita Jesus Cristo. O que eu quero dizer neste momento? Rejeitar, aceitar a Jesus Cristo. É rejeitar a própria salvação. Porque Jesus é a salvação. O homem precisa de aceitar a Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu nasci nesta. Eu nasci nesta. Eu não abro mão da minha religião. Meu querido irmão, Jesus não é religião. Jesus é salvação. Então, é necessário que o homem aceita esse convite. Aceita Jesus Cristo. Para você também estar enquadrado nesse versículo que nós lemos. Que ele irei para o Pai preparar lugar para vós. E voltarei um dia para levar a igreja para que o lugar que ele esteja, estejas vós também. Jesus foi preparar lugar. A igreja está preparando? Glória a Deus. As irmãs estão acompanhando a mensagem. Estão preparando as suas veredas? Os irmãos que estão ouvindo esta palavra também estão preparando as suas veredas? Antes de Jesus, João Batista pregava. Preparai-vos as vossas veredas. E entereitai-vos o caminho do Senhor. Amado, nós temos que preparar as nossas veredas. Todo ser humano, todo ser humano precisa de aceitar a Jesus Cristo. Em outras mensagens, irmãos, que eu tenho ministrado, eu tenho até falado para a igreja, até o Papa tem de aceitar Jesus. Porque Jesus falou na tua palavra, aqueles que crêem, aquele que crêem e for batizado, será salvo. Agora, quem é que batiza? Aquele que crê, crêem e ser batizado, será salvo. Por que a palavra será? Por que Jesus não diz, aquele que crê e for batizado, será salvo? Por que o será? Porque muitas das vezes a pessoa pode aceitar Jesus, pode batizar e pode perecer no último dia. Porque a palavra está falando, tem de aceitar a Jesus Cristo, tem de se batizar e ser fiel a Ele até a morte. Amém? Não basta veredasão de crente, amado. Quem tem deasão de crente? Eu acho que ninguém tem, né? O importante é ser fiel a Deus até a morte. Porque Ele já foi preparar lugar. É o que nós lemos. Eu creio que os irmãos entenderam. Jesus foi preparar lugar. Agora, para quem este lugar? Para os judeus? Para os gentios? Ele foi preparar lugar para aquele que aceitou a Ele como salvador da tua alma. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, mas esta palavra, na realidade, é Jesus falando ali para os discípulos, que Ele ia preparar lugar. Mas se nós formos meditar direitinho, este lugar já está preparado desde a criação do mundo. Porque de eternidade, de eternidade, Deus já existia. E existe. Glória a Deus. Então, o que nós entendemos? Este lugar, meus irmãos, já estaria se preparando. Então, por que Jesus está dizendo que Ele ia preparar lugar? É para que a fé daquele povo cresce, confiasse, acreditasse que Ele foi preparar lugar. Este lugar já está preparado. Quem crê que este lugar já está preparado? Só você que crê que este lugar já está preparado, levante a tua mão, dê glória para Ele. Aleluia. O louvado é o nome do Senhor. Os discípulos do Senhor, que eram doze, quando ouviu Jesus dizer esta palavra, um olhou para o outro, não está na Bíblia, é uma ilustração que estou fazendo, um olhou para o outro e diz, tu entendeste o que o mestre está dizendo? Tu está entendendo este negócio de dizer que vai preparar lugar. Aonde será isto? Como Ele vai preparar lugar se Ele está conosco? E Jesus dizia, na casa do Pai há muitas moradas. E naquele momento, queridos irmãos, os discípulos do Senhor, começaram a ficar com o coração angustiado, porque Jesus já estava despedindo deles. Mas Jesus dizia, olha, eu não deixarei você só. Quando eu chegar lá, eu rogarei o Pai, e o Pai enviará o Consolador, que ele ficará convosco para sempre, que é o Espírito Santo. Aleluia! O Consolador, que é o Espírito Santo, meus irmãos, é Ele que te dá força para levantar a tua mão e adorar o Senhor. Quando você começa a louvar, você começa a sentir aquela coisa gostosa, que quando logo você sente algo maravilhoso na tua vida. O que é isso, pastor? é o Espírito Santo, meu irmão. É o Espírito Santo que habita nas nossas vidas. Quando você começa a adorar o Senhor, parece que você está levantando do chão. Parece que você está subindo. O que é isso? É a presença do Espírito Santo. É o Consolador, que Jesus Cristo, após a sua ressurreição, quando Ele chegou diante do Pai, Ele disse, Pai, quando eu estava lá, Pai, lá estavam meus discípulos, lá estava a igreja e eu fiz uma promessa para eles. E o Pai disse, Filho, qual foi a promessa que você fez para os discípulos? E Jesus disse, Olha, Pai, quando eu estava lá, eu falei para eles que quando eu chegasse aqui, enviarei o Consolador. Eles, Pai, são apenas pescadores, ali está Pedro, alguns pescadores da Galileia, e o que eles sabem fazer é pescar. Eles sem o Espírito Santo, Pai, Ele não sai nem de Jerusalém. Pai, envia o Consolador. E o Pai enviou o Consolador. E eles receberam o Consolador, que é o Espírito Santo, que nesta noite, meu querido irmão, em nome de Jesus Cristo, receba a presença de Deus. Receba a presença de Deus para você vencer, para você conseguir ser um adorador. Receba a presença do Senhor. o Espírito Santo, é a nossa fortaleza. O homem sem o Espírito Santo, ele não consegue adorar. O homem sem o Espírito Santo, ele não consegue pregar a palavra, meus irmãos. Ele não consegue louvar, não consegue orar, não consegue ministrar a palavra, porque quem fala é o Espírito Santo. Não adianta, meus irmãos, não adianta, o homem tentar fazer algo de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Mas com o Espírito Santo, ele faz tudo, que é do agrado do Senhor. A igreja bate palma, e dá glória a Deus.